Fala galera, beleza? Espero que seja tudo bem por aí. Mais uma semana começando e eu tô subindo mais um vídeo de treino aqui. Essa semana eles interditaram a nossa parte externa do condomínio, onde eu tava fazendo os treinos, onde eu tava treinando, ao ar livre, interditaram por causa do coronavírus, então agora os treinos estão acontecendo dentro de casa mesmo. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra quando vocês quiserem treinar dentro de casa, vocês conseguirem fazer um treino parecido com o que eu vou fazer aqui hoje, beleza? Pra isso, o que vocês vão precisar? Uma mala e peso dentro da mala. No meu caso aqui eu vou usar livros, ó. Mas pode ser qualquer coisa, você pode usar aí saco de arroz, de sal, qualquer peso, qualquer coisa, encher de roupa, qualquer coisa que você faça a mala pesar, você pode usar pra mala ficar pesada, que é isso que a gente vai usar. O treino de hoje vai ser um treino um pouco mais pesado, um treino que dá pra ganhar massa muscular, dá pra manter o condicionamento físico, dá pra suar bastante, tá? Fora a mala a gente vai precisar também de 3, 2, almofada, cobertor ou travesseiro, qualquer coisa que você possa colocar no chão pra deitar aí em cima. Vocês vão entender mais pra frente o porquê, beleza? Então, muito bem. No vídeo anterior, já mostrei pra vocês, aquecimento e alongamento antes de começar o treino. Então é só usar o mesmo, tá? Tá aí no meu canal, qualquer coisa que você não lembrar, você usa lá. Exercícios de aquecimento e alongamento. Aquecer as articulações e alongar, beleza? Vamos direto pro treino. Então a gente vai começar com 3 exercícios, certo? Um exercício pra perna, um exercício pra braço e um exercício pra abdômen, certo? Primeiro exercício. Pegou a mala, com peso, com carga, segurou na frente do corpo, vamos trabalhar com agachamento, tá? Descer e subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Três séries de quinze pro agachamento. Se você quiser abusar um pouquinho mais, você pode fazer quatro de doze, certo? Do agachamento com a carga. Vamos trabalhar os músculos dorsais agora, costas. Como é que eu vou fazer? Peguei pela alça da minha mala, flexiono os joelhos, jogo o quadro pra trás e vou puxar aqui, ó, cotovelo lá nas costas e estica, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse aqui você pode trabalhar com três de quinze também, tá? Esse pra costas, três de quinze. Beleza? Não precisa trabalhar com quatro séries, não. Trabalhar só com três. Uma das almofadas, cobertor, o que você escolher pra usar, é travesseiro. E vamos botar aqui, ó, no chão. Pra trabalhar. Pranchinha lateral. Apoia o antebraço, junta os pés, tira o quadril do chão, sobe as mãos, endireita a coluna, pescoço alongado e segura. Trinta segundos de um lado, trinta segundos do outro lado. Três séries, ok? Recapitulando. Agachamento. Três de quinze ou quatro de doze. Remada. Pras costas. Três de quinze. E pranchinha lateral. Mais três de trinta segundos. Ótimo. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho bíceps, posterior de perna e mais um exercício abdominal. Segurei aqui a alcinha, vamos começar pela perna, tá? Junta as duas alças, aproxima um pouco os pés. Você pode flexionar um pouquinho o joelho ou não. Ó. Se der, se a sua mala tiver... É que a minha não tem, mas se tiver a alça lateral aqui, menor, melhor. Você segura, em direção ao chão e sobe. O famoso stiff. Desceu, subiu. Flexiona um pouco o joelho ou não. Desceu, subiu. Sempre olhando pra frente, trabalhar glúteo e posterior de perna. Ok? Esse aqui segue a mesma regra do agachamento anterior. Ou três de quinze ou quatro de doze. Stiffzinho, glúteo, perna. Certo? Segurei pelas alças, flexão e extensão de cotovelo. Vou trabalhar um pouco de bíceps, ó. Subi e desci, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Pro bíceps. A gente pode trabalhar ou três de doze ou três de quinze. Você vai escolher de acordo com o seu condicionamento físico. Certo? Três de quinze ou três de doze. Voltamos lá com a almofadinha. Ou travesseiro. Botei no chão. Vou deitar minha lombar em cima. Vou fazer de lado, que vocês visualizarem melhor. Deitei a lombar. Contraí o abdômen. Pés em noventa graus. Os joelhos em noventa graus. Vou subir e descer aqui, ó. Abdômen. Trabalhar o reto abdominal. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Isso. Ok? No abdômen, vamos trabalhar três de vinte ou quatro de quinze. Você escolhe. Três de vinte ou quatro de quinze. Ok? Muito bem. Trabalhar adutores. Tá? Vamos trabalhar o sumozinho agora com a carga. A minha alça, ela só tem essa alça mais larga em cima. Mas se você tiver aquela alça lateral menorzinha, é até melhor, tá? Então eu vou segurar aqui, ó. No canto da bolsa. Afastar as pernas. Virar um pouquinho os pés pra fora. E vou levar lá em direção ao chão, ó. E subir. Subir. O peso lá em direção ao chão, ó. Subir. 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 Olhando pra frente. Seguindo a regra de todos os agachamentos, de todos os exercícios que a gente fez pra perna até agora. Você vai fazer três séries de quinze ou quatro séries de doze. Ou seis corpos. Certo? Trabalho peitoral. Vou colocar duas, três... No meu caso eu tô usando três homofazes. Mas você pode usar dois travesseiros, um travesseiro ou um cobertor enroladinho. Vou deitar. Apoiar minhas costas. Aqui nos travesseiros. Eu tô com uma pequena distância entre o chão. Segurei a minha mala. Vou levar lá em direção ao chão. E voltar na altura do peitoral. Em direção ao chão. Na altura do peitoral. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Esse aqui é um pouquinho mais pesado. Você vai adequando o peso aí. Tira um pouquinho de livro. Tira um pouquinho do peso que você colocou. Certo? Esse aqui a gente vai trabalhar com três de doze. Exercício pra peitoral. Três de doze. E lá embaixo no chão ainda. E lá embaixo no chão ainda. Vou apoiar minha cabeça. Tirei os pés do chão. E vou aqui, ó. Bicicletinha alternada. Pra um lado e pro outro. Aproximando o cotovelo do joelho. Três de vinte. Três de vinte. Pra um lado e pro outro. Três de vinte. Ok? Então temos mais um de perna. Mais um de braço. E mais um de abdômen. Aí, pra minha última sequência. Eu vou trabalhar ainda com a minha carga. Vou segurar do mesmo lado que a minha perna de trás. Então se eu tocar a perna direita pra trás. A minha mala vai ficar aqui do meu lado direito. Segurei. Aproximei do chão. E subi. Deixa eu enrolar um pouquinho aqui. Porque eu dou... Minha alça é grande. Se eu só for grande, você segura um pouquinho também. Pra não bater no chão. Desci. Subi. Desci. Subi. Vou fazer doze em uma perna. E aí eu troco. Perna esquerda pra trás. Segura a mala com a minha mão esquerda. Coluna reta ali pra frente. Aproxime e sobe do chão. Aproxime e sobe. Três de doze. Cada perna. Ok? Três de doze. Foi. Deixa a minha mala de canto. Vou lá pro chão. Uma das almofadas. Vou apanhar os joelhos. As mãos vão ficar fechadas. Vou trabalhar a flexão de braço. Fechado. Ó. As mãos próximas. Vou descer meu peitoral entre as mãos. E vou afastar do chão. Pros cotovelos bem grudados ao corpo. E sobe. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Por que é fechado? Porque aqui eu consigo trabalhar um pouquinho de peitoral e bastante do tríceps. Ok? Desceu. Subiu. Esse é um exercício um pouco mais difícil. Então você vai fazer três de oito a três de dez. Três de oito a três de dez. E o último exercício. Vou pegar aqui meus três. De novo. Vou apoiar as costas de novo. Neles. Pra ver a cabeça ficar fora do chão. Mala. Em cima do abdômen. Vou virar de lado pra vocês visualizarem melhor. Em cima do abdômen. Segurou. Tirou o pezinho do chão. Sobe e desce o glúteo. Sobe e desce. Mais difícil. Exercício pra trabalhar bem o glúteo. Bem mais complicado. Faço doze com uma perna. E vou fazer mais doze com a outra perna. Ok? Gente. Exercício tranquilo. Esse foi o Moretmo Gato. Posso ler. Exercício tranquilo. Tá? Não tem nada muito complexo. Treino completinho. Aqui você trabalha peito, costas, bíceps, tríceps, ombro. Coxa. Posterior de perna. Glúteo, adutor e abdutor. E abdômen. Tudo num treininho só. Treine em casa. Se exercitem. Para não perder a musculatura. E o condicionamento físico. Para quando tudo acabar, vocês poderiam voltar a treinar no irmão. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Tchau.